Outubro ou nada, a Xiaomi acabou de liberar as novas atualizações da HyperOS Global. Vem conferir comigo porque eu vou te mostrar tudo no detalhe. Seja bem-vindo de volta ao TechAlerta, eu sou o Davi. E antes do lançamento da HyperOS 2, a Xiaomi liberou várias atualizações da HyperOS 1. Começando com ele aqui, pessoal. Xiaomi 12 Pro versão europeia. Olha aqui, versão 14 da atualização da HyperOS 1. Muitos upgrades aqui. Bom, pessoal, temos aqui também. Poco F6 também recebendo a sua atualização na versão global. Temos Xiaomi 14 Ultra na ROM russa também recebendo a atualização. Xiaomi 14 Ultra na ROM de Taiwan. E Poco M6 4G. Que mesma coisa que Redmi Note 13 Pro 4G. Isso aqui na versão russa. Olha, pessoal. Temos também Poco M6 Pro 4G na versão europeia. Temos também aqui Redmi Note 13 4G NFC versão global. Pessoal, vou te mostrar no final do vídeo como é que você atualiza o seu celular. Poco X6 Neo. Galera, ROM de Taiwan. Temos aqui Poco X6 Neo ROM europeia. Xiaomi Pad 6 Max 14. Versão da China, não interessa pra gente, mas está atualizando. Poco M6, Redmi Note 12 5G. Olha aqui, pessoal. Versão global. Também recebendo a atualização aqui, Redmi Note 10 Pro Turquia, Redmi Note 10 Pro da Rússia, Redmi Note 10 Pro da Indonésia, Redmi Note 10 Pro da Europa e Redmi Note 10 Pro Global. Muitas atualizações aqui hoje. Redmi Note 12 Pro também recebendo a atualização. São o Pro Plus e o Explorer na ROM russa. Olha, pessoal. Redmi Note 12 Pro também, né? Note 12 Pro Plus na ROM da Índia. Quando a Xiaomi pega um dispositivo, ela atualiza logo tudo, né? Está bem diferente de outros tempos. Poco C55 também atualizando na ROM Turquia. Aliás, na ROM Turquia, ROM aqui, né? Turquia e ROM de Taiwan. Olha, pessoal. Mais um aqui, a ROM da Turquia, do Xiaomi 12 Pro. Temos aqui, Xiaomi 13 Ultra. Xiaomi 12T Pro também recebendo atualizações. Xiaomi 12 Pro na ROM de Taiwan. Xiaomi 12 Pro na ROM russa. Xiaomi 12 Pro na ROM Indonésia. Xiaomi 12 Pro Indy. Ou seja, galera, muitas atualizações para esse dispositivo aqui. Xiaomi 12 Pro Global também. Poco M4 Pro, né? Redmi Note 11S também atualizando hoje. Poco M4 Pro Redmi Note 11S na ROM da Turquia. Como é que você atualiza o seu Xiaomi se o upgrade estiver liberado para vocês? Pessoal, olha só. Vou te mostrar aqui, ó. Pega o seu dispositivo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, senão não vai funcionar, tá? Vem para cá, toca aqui na parte de pesquisa, pessoal. Aqui em pesquisar, você vai mudar a sua região, tá? Por exemplo, olha só. Sua região, digamos que você está no Brasil, né? Aí o que você vai fazer? Você vai mudar a sua região para... Eu recomendo sempre mudar a região para a Espanha. Por quê? Porque a Xiaomi está com um carinho especial para o lado da Espanha. Mas já vem muita gente mudar a região para o Japão, para a Alemanha, para o Afeganistão, né? Para poder mudar e receber a atualização. Até a ROM da Indonésia, né? O pessoal está mudando, né? Até a região da Indonésia. Então você vem para cá, sobre o telefone. Depois disso, pessoal, aqui é que acontece a mágica. Se você estiver na MIUI ainda, basta dar um toque no logo da MIUI. Se você estiver na HyperOS, basta dar um toque aqui no logo da HyperOS, que a atualização vai aparecer para vocês. Olha que legal. Tá vendo, pessoal? É assim que você atualiza o seu celular Xiaomi, o seu Redmi e o seu Poco com as atualizações liberadas. Vou ficando por aqui, então, em busca de outras atualizações, outras notícias da Xiaomi HyperOS para você. E você, do outro lado, não esquece, galera. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, hein? Vou ficando por aqui e você fica tech, fica alerta. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.